Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bastem Futinária trazendo pra vocês aqui na PSTubers mais um PSTubers News Seu dia de notícias sobre os principais assuntos dos esportes virtuais Lembrando que a gente no sábado tem um cast aí Provavelmente a gente vai falar sobre vários e diversos assuntos Então hoje no PSTubers News a gente também vai falar sobre algumas novidades do eFootball, beleza? Então lembrando sempre, deixa o like, inscreva-se no canal Aguardo vocês amanhã no PSTubers Cast pra gente trocar uma resenha sobre o eFootball e sobre o EFL que tá chegando, beleza galera? Então pra começar o dia de notícias vamos falar sobre a Konami, né? Que a Konami anunciou o Negrete como um dos embaixadores do jogo Então tá aí ó, depois de muitos viajes pelo mundo, desafios, muito sol derramado Chegamos ao capítulo final, jogada de herói É com orgulho que anuncio Sou embaixador do eFootball Então tá aí ó, o nosso querido Negrete galera Aí um cara muito conhecido aí da comunidade e tudo Recebendo aí o... O presidente aí da Konami, né? E tudo, então assim É... Foi escolhido para virar embaixador da marca Então assim, parabéns ao Negrete aí pela escolha Acredito que a Konami, ela acertou bastante aí na escolha de um cara que tá sempre com a comunidade e tudo Então assim, parabéns aí ao Negrete Represente sempre bem a comunidade do eFootball Porque ele sabe que a comunidade do eFootball vai apoiar aí, beleza? Então tá aí a notícia aí do Negrete, né? Vocês podem entrar no Instagram dele que está lá, né? Inclusive até o nosso presídio e o DR comentaram e tudo Então, parabéns Já no EFL, galera, o jogo tá já naquele andamento pra lançar, né? E aí a Strikers nas últimas semanas postou-se apenas dos... Praticamente dos parceiros, né? É... Anunciou... Acho que já era sabido, né? Mas um PSV, né? O PSV Eindhoven, né? Vai ter os kits do PSV E o Philips Station, né? O estádio casa do PSV, né? No jogo, né? Pra você comprar, né? Além disso, ele sempre posta algumas coisinhas, né? Durante a semana, né? E também o Shakta, né? Que o Shakta Donetsk é parceiro do EFL Então essa semana que veio não teve grandes, grandes novidades Acredito... Acredito que na próxima semana que venham mais coisas, mais novidades Diz que o jogo está em via de lançamento para o seu Early Access, né? O atleta é antecipado no dia 28, né? Lembrando que o atleta global vai ser em dezembro, no dia 5, né? Já, galera, no... É... Do IFC, cara A gente vai estar chegando aí Algumas novidades, né? Está chegando aí um SBCzinho aí do Simacan, né? Jogador do Alnazri, né? Do Lenglet, jogador do... Atleta de Madrid, né? Aí, por exemplo, eles postaram aqui, né? Mostrando aqui sobre o... A nova... Como é que eu posso falar? A nova... O novo evento, né? Que é o... Que é o... Dos triângulos... Eu não lembro agora o nome do evento, mas acho que é Thunderstruck, alguma coisa assim É um evento muito conhecido e que a galera do IFC gosta muito Então está aí a carta do Bowen, né? Jogador do... É... Dubai de Munique, né? Um jogador novo Está aí, ó... Vai vir por SBC, né? Está aí, né? Acho que... Aliás... É... Pro Live Na verdade, ela é do Pro Live Desculpa, peço perdão Ela é do Pro Live E além disso, alguns eventos, né? Que vai ter... Teve cartinha do Richardson Cartinha do João Félix, né? Moments, né? Então assim, a EA vai começar a trazer novidades, né? Ainda mais que agora vai ter o Pro, né? O torneio deles Então, essa semana deve chegar Possivelmente, possivelmente Essa semana vai vir também Algum... Alguns SBCs de Icon Por exemplo, esse aqui do Xabi Alonso e tudo É... Então a galera que está... Joga o IFC aí, mano Vai vir cartinhas bem legais Bem interessantes Então... Se preparem, galera Se preparem aí Porque vai vir muita novidade, né? É a mesma cartinha aqui do... Do Taliska, né? Um Flash SBC E no Goals, galera É... No último vídeo Não sei se ficou um pouco cortado Mas... Pra galera do PC Que quiser testar O Goals Você vai ter que vir aqui no site, né? Aí você vem aqui, ó Play for free Aí, igual clicar Vai ter aqui a página do Goals Da Steam E aí você vem aqui E solicita o acesso, ó Participe do Goals Play Test Então você solicita o acesso E você recebe notificação Quando o desenvolvedor estiver pronto Para aceitar mais participantes Aí você pode fazer o teste do jogo Lembrando que o jogo ainda está Numa versão Alpha Uma versão ainda de teste Pra galera aí Que está com essas dúvidas Você vai jogar Uma versão mais Crua do jogo, né? Que o jogo ainda vai ser lançado Né, galera? Ano que vai dar Que lançamento aqui 2025 Mais conhecido como Ano que vem Beleza? Então, esse foi o nosso dia de notícias Espero que tenham gostado Muito obrigado a todos vocês Pelo carinho Pela atenção Deixem um like Comentem aí embaixo O que vocês acharam aí Dessas novidades, né? E se puder, por favor Inscreva-se no canal Que ajuda demais Vê, galera? Tamo junto Aquele abraço Valeu Fui! Fui!